Bom dia, Alain. Bom dia a todos. Bem, acho que essa... Bom dia ao Léo também. Essa classificação, se fosse de um outro clube, certamente as pessoas entenderiam que jogou muito bem o primeiro jogo, que jogou o segundo jogo muito mal, mas o que importa é que no combo das duas partidas o time foi melhor e se classificou. No Flamengo a régua é um pouco diferente, a cobrança é maior. Eu acho isso bom, porque o investimento é muito alto, é o elenco mais caro da América do Sul, e não poderia jamais jogar como jogou no Allianz Parque. O Flamengo tem que jogar mais do que aquilo. Tudo bem, você vai ser pressionado, vai passar por um perrengue ali, momentos de dificuldade. Isso é inerente a um jogo como esse contra o adversário como o Palmeiras, mas não da maneira que o Flamengo jogou. Ainda assim, acho que o Flamengo foi muito mal, mas o Palmeiras foi bem pior no Rio de Janeiro. É que as pessoas esquecem, né? Uma semana bate uma amnésia, o Palmeiras não chutou nem a bola no gol. O Flamengo, bem ou mal, teve a chance com o Puga, né? Teve o pênalti não marcado do Murilo, que dentro do que é a arbitragem nacional é bizarro, que o VAR nem tenha revisado aquilo. Então, assim, o Flamengo conseguiu ameaçar um pouquinho, mas conseguiu chegar. O Palmeiras nem isso fez. Então, entendo que foi justa a classificação pelo combo dos dois jogos, mas as participações de Palmeiras e Flamengo jogando fora de casa foram dignas de times que mereceram eliminação. Jogaram muito mal, muito mal. O Palmeiras foi patético no Rio, o Flamengo também muito mal, pífio, jogando em São Paulo. Avançou, agora vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Um ponto importante da Copa do Brasil é que agora não existe, todo respeito a todos os adversários, mesmo o Vasco, o tradicional rival, nenhum time que vá colocar o Flamengo sob essa pressão de ter que passar de qualquer maneira, como foi o diante do Palmeiras. E eu vejo a coisa se o Palmeiras continuasse e o Flamengo saísse, porque o confronto entre os dois ganhou aí uma outra dimensão pelos duelos recentes. Então, o Flamengo consegue avançar, não perdia no Allianz Parque desde 2017, mas perdeu, mas a vitória foi inútil pro Palmeiras. Que também vou te contar, muita boa vontade, não, que jogou muito bem. Teve aí uns 15, 20 minutos muito intensos, fez um gol, poderia ter feito até mais um. Depois, o jogo meio que se equilibrou, o Flamengo conseguiu ter uma certa tranquilidade. E aí, tomou bola na área, 49 cruzamentos, um repertório muito pobre do time paulista. E no segundo tempo, claramente, o time caiu, não produziu tanto quanto no primeiro. É só olhar os números, 20 finalizações, 13 foram no primeiro tempo. Seis chutes no alvo do Palmeiras, cinco no primeiro tempo. No segundo tempo, uma bola só na direção do gol. Então, assim, aquela pressão desordenada, no desespero, chuveirando bola na área, tentando aproveitar a fragilidade do Flamengo no jogo aéreo, que era uma obviedade, e é grave a situação que o Tite precisa resolver com a sua comissão técnica. Mas o Flamengo se classificou, e acho que a repercussão negativa entre os torcedores, não do resultado da classificação, mas da atuação, ela é muito importante. Porque ela força a comissão técnica a refletir e ao Tite entender algo que até conversava mais cedo com o André Rocha, e disse muito bem, esse papo de maloqueiro e sofredor e tal, não cola com o Flamengo não, meu irmão. Bom, isso aí é coisa de Corinthians, ganhar de 1 a 0 é legal e tal, pode ser legal ganhar de 1 a 0, lógico, mas o Flamengo sempre a torcida quer mais, ela quer que jogue mais, não quer time covarde, não quer time acovardado, até porque se fosse um elenco pobre, tecnicamente, de pouco investimento, o torcedor entenderia, como já houve em outras épocas do Flamengo. Mas não é o caso, não é o caso. Não dá para ter um elenco tão caro para jogar que nem time pequeno, acuado, sem subir marcação, sem causar um constrangimento na sede de bola do adversário, sem conseguir trocar alguns passos para manter o jogo cadenciado, a bola queimando nos pés. O que é isso, gente? O que é isso? Não dá. E não era o Manchester City do outro lado, vamos combinar, nem o Real Madrid. Era o Palmeiras, era um time sul-americano, brasileiro. Não era um time de um outro patamar do futebol, num confronto internacional. Então, deixou a desejar e acho que essa repercussão crítica de boa parte da torcida do Flamengo, ela é boa, porque mostra para a comissão técnica, para a diretoria e para o jogador do seguinte, cara, a galera aqui quer mais. Aceita e tal, que passe algum sufoco, acontece, mas não jogar dessa maneira. Com o detalhe, preservou o elenco no sábado, chegou na quarta-feira, foi isso que vimos. Esse é um ponto que pesa muito. Ou seja, depois de tanto cuidar, como diz o título dos jogadores, esperava-se que eles jogassem uma partida melhor no Allianz Parque, o que não aconteceu. Ainda assim, para quem tem memória curta, é só lembrar, o Palmeiras no Rio foi pior, bem pior do que o Flamengo. Não sei como conseguiu, mas conseguiu ser muito pior do que o Flamengo foi ontem. Bem ou mal, o Flamengo ainda chegou algumas vezes no ataque, teve um chute peteleco do Luiz Araújo, por exemplo, no primeiro tempo, que ele pegou mal na bola, que dava para fazer coisa melhor ali, ele ainda foi na perna esquerda, mas chutou fraco. O Palmeiras não conseguiu nem aquilo, gente. Nem um peteleco na direção do gol, o Palmeiras conseguiu, no Maracanã. Não foi nada, foram duas finalizações. Uma do Richas Rios, lá nas nuvens, e a outra no segundo tempo, um chute bloqueado pela defesa do Flamengo, que não deu nada, o Matheus Cunha não trabalhou. E sobre o Matheus Cunha é um capítulo à parte, que a gente pode falar no decorrer aqui na área, porque realmente é uma outra coisa que... Às vezes parece que o Tite gosta de viver perigosamente, né? Meu Deus! Eu estava falando isso com o Léo, exatamente nos bastidores, sobre o Matheus Cunha, ele vai ser assunto aqui sim. Está, inclusive, aqui na pauta, porque... Enfim, vamos deixar para daqui a pouco. Léo, bom dia, meu amigo, bem-vindo. A atuação muito ruim do Flamengo ontem, a gente estava conversando aqui nos bastidores bastante, né? Eu concordo com o Mauro, eu acho que no combo o Flamengo foi melhor. O Mauro lembrou aí do chute do Luiz Araújo, eu até lembro também, porque o Palmeiras não criou nada, exatamente nada no Maracanã. Não teve nada, 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 nada. Quanto ao Palmeiras, o Mauro lembrou do lance do Luiz Araújo, tem o lance do Pulgar também, que também podia ter empatado o jogo ali no segundo tempo, o chute do Pulgar. Então, enfim, mas não dá para tirar, foi uma atuação, no mínimo, constrangedora do Flamengo, né, Léo? Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe. Bom dia, galera que nos assiste, né? Deixa o like, se inscreve e compartilha, é muito importante. Foi uma atuação ruim, né? Em muitos momentos covardes, né? Como foi a do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, sem ficar com a bola. Medrosa também, né? Dos atletas minimamente se organizarem dentro de campo, né? E andarem para cima do Palmeiras. É uma equipe do Palmeiras que eu já tinha falado, e já fala há bastante tempo, né? Pode produzir muito mais, tendo coragem para jogar. E ontem ficou claro, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo já foi mais equilibrado. Mas a atuação, realmente, ela tem que ser destacada, né? A classificação foi boa, Flamengo passa para a próxima fase da Libertadores. Mas uma atuação que não dá para, de certa maneira, você aceitar, né? São jogadores de muita qualidade. Isso que o Mauro colocou, eu concordo, né? São jogadores, realmente, de extrema capacidade. O Palmeiras ser melhor do que o Flamengo, não tem problema nenhum. Agora, o Flamengo não pode abrir mão de jogar. E teve situações que o Flamengo não conseguiu ficar com a posse, né? Até o contra-ataque, o Flamengo não conseguiu estabelecer. O próprio Tite também, no meu entendimento, a gente vai falar bastante durante a nossa resenha, contribuiu para isso. Ele tem que buscar soluções. Ele tem que tentar fazer esse Flamengo jogar um pouco mais, né? E ontem, eu acho que ele também, meio que se ficou com medo, né? Se acovardou de colocar esse Flamengo para frente. Volto a falar de Vido com o Tite e com os atletas dentro de campo, que tem muita qualidade, Alain. Para não conseguir, minimamente, chegar ao gol do Palmeiras. Aceitar aquela pressão, como foi feita pela equipe do Abel Ferreira. Mas a classificação foi importante, mas a atuação muito ruim, muito abaixo. Se tiver uma outra atuação como essa, diante de um adversário que tem um mínimo de qualidade ali na frente, o Flamengo pode sofrer, realmente, uma eliminação tranquilamente na Copa do Brasil, até mesmo na Libertadores, Alain. Abertura 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 Abertura